Festas do Barreiro 2024 Rui Veloso Pedro Má Fama Cura Festa M80 Nena, convida a Carolina de Deus Foi sem querer mas vim Lembras-te de mim Eu vi Peruca A vida que eu levo para ti não dá Hoje vivo na estrada e é lá que eu me doido O tempo perdido já não vai voltar E eu choras por tudo o que podia ser feito Os 4 e meia Soledad Soledad Agatha Está bonito Este baile está bonito Mas não vejo o oranito Onde será que ele está? Miles Por vezes só ligamos ao mais completo E reclamamos por coisas sem nem Soledad Ando a tentar fugir do que me estresse Viver a vida e aproveitar sempre Tudo bom ao baile De 9 a 18 de agosto Uma maré cheia de concertos E até a próxima Tchau 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 Obrigado.